O Ministro da Saúde da África do Sul manifestou-se preocupado com o aumento de novos casos da Covid-19 e a consequente elevação do número de mortos. O governante sugeriu o prolongamento das restrições do estado de desastre em vigor até 15 de novembro. Há uma semana, os nigerianos uniram para protestar contra a violência policial e exigir justiça para as vítimas. Os comícios liderados por jovens tiveram como alvo inicial o Esquadrão Especial Antiroubo, uma unidade policial que há muito é acusada de assédio, extorsão e execuções extrajudiciais. O governo do Ruanda autorizou a produção de canábis para uso terapêutico exclusivamente para exportação e esclareceu que a autorização não anula a proibição do seu uso no país.